Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu não vou passar uma receita para vocês. Hoje eu vou fazer um passeio na cidade que eu moro, que é uma das cidades mais bonitas do Brasil, tem um dos maiores polos turísticos do Brasil. E eu vou apresentar para vocês as cataratas do Iguaçu. Eu estou no centro de Foz, olha, no centrinho, né? E a gente está indo para lá. E aí eu vou fazer, eu vou mostrar um pouco das cataratas do Iguaçu para vocês, tá? E vou falar também um pouco da minha cidade. Eu quero deixar um convite para você também. Quando você tiver um tempinho, quiser tirar umas férias bacanas, ter bastante contato com a natureza, vem para Foz do Iguaçu que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu estou no caminho das cataratas, né? Aqui é a rodovia das cataratas. Então, depois eu vou mostrar realmente as cataratas, vou parar de falar um pouquinho e vou realmente mostrar. Mas a gente está no caminho. E agora tem uma coisa bacana também, que durante a pandemia, o Parque Nacional do Iguaçu, primeiro ele fechou para alguns dias, aí depois ele abriu. E a gente tinha que comprar os ingressos online, até há poucos dias atrás. Agora você pode chegar lá na entrada do Parque Nacional, onde tem o estacionamento, que a gente deixa os casos e você simplesmente chega lá, tem um totem que eu vou mostrar para você. Você pode comprar ali com autonomia ou tem a bilheteria também. E para os moradores de Foz do Iguaçu, para os municípios lindeiros, a gente tem um desconto bem bacana. Mas, de qualquer forma, não é caro para você vir para cá. Se você tirar para vir para Foz do Iguaçu, eu tenho certeza que nas cataratas do Iguaçu, você vai levar um dia para conhecer, porque dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que é onde ficam as cataratas, tem umas trilhas, tem rafting, tem uma curva safari. Então, assim, você leva um dia. Você pode reservar um dia só para conhecer as cataratas. E olha, vale a pena. Eu tenho certeza, se você gosta de trilhas, se você gosta de contato com a natureza, fica aí um convite especial para vocês. E se for a sua primeira vez aqui neste canal, aproveita para se inscrever. Eu tenho certeza que você vai gostar. É bem fácil, é só clicar em cima do inscrever-se e logo você estará inscrito. Também ative o sininho. Aí, toda vez que eu colocar uma receita, você será notificado. E se você puder, gente, envia esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares. Quem não conhece Foz do Iguaçu, não conhece as cataratas do Iguaçu, vai conhecer um pouquinho. E vai ter vontade de vir para cá para conhecer o pessoalmente. Porque eu tenho certeza que vai despertar esse interesse em você. Aqui, meus amores, é a entrada do Parque Nacional do Iguaçu. A gente está chegando no estacionamento. Então, a gente vai deixar o carro lá e vamos continuar o nosso passeio. Gente, e aqui a gente está chegando na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, tá? Ó, a gente está de máscara, porque nós tomamos só a primeira dose da vacina. E mesmo assim, a gente tem que cuidar, né? Só que está um dia, assim, ventando muito. Então, vai ser bem... Não ligue meu cabelo, vai para tudo calado, né? Mas, eu tenho certeza que vocês vão gostar do passeio. E, como eu falei, é encantador, é incrível esse lugar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do passeio. Olha, gente, até devido à pandemia, tem pouca gente, tá? E, até há pouco tempo atrás, disse que era bem controlado. Você tinha que comprar num site o seu bilhete. E, agora, você já consegue comprar aqui, né? Você pode vir aqui direto na bilheteria e comprar, tá? Um pouquinho agora da entrada, tá? Você pode ver que está bem tranquilo, está certo. É um dia de semana, tudo. Mas, mesmo assim, está bem tranquilo, tá? E, olha, aqui a gente já está no ônibus, né? Já está lotando aqui. A gente está na parte de cima, na parte superior do ônibus. É abertão. Olha que bacana. E, a gente vai mostrar um pouquinho do Parque Nacional do Iguaçu e, depois, as cataratas para você, ok? Então, aqui, a gente está começando o passeio. Para quem já conhece, você vai rever as cataratas do Iguaçu. Tenho certeza que você vai gostar. E, para quem ainda não teve a oportunidade de vir conhecer, vai conhecer um pouquinho desta, que é uma das sete maravilhas da natureza. Em 2011, as cataratas do Iguaçu foram eleitas uma das sete maravilhas naturais do mundo. Você sabia disso? Olha que bacana! As cataratas do Iguaçu, elas ficam dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que foi criado em janeiro de 1939 por decreto do então presidente Getúlio Vargas. E, em 1986, foi considerado pelo Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Gente, as cataratas do Iguaçu, quando você entra aqui, é simplesmente mágico, sabe? Aqui tem um poder, tem uma energia muito boa. E as cataratas do Iguaçu também têm uma lenda muito bacana, que é a lenda da Índia Naipi com o Índio Tarobá, né? Então, assim, com um guerreiro, né? E aí tem a lenda, mas isso vocês vão descobrir vindo aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Antes de vocês entrarem no ônibus aqui, passa um filminho lá na entrada, eles passam toda a história. Como eu já conheço, eu venho às vezes duas, três, quatro vezes por ano aqui, né? Então, eu não assisto mais. Mas, quando vocês vierem, lá no Centro de Apoio ao Visitante tem, e aí eles passam para vocês toda a história das cataratas. Aqui dentro do Parque Nacional também tem algumas residências, tá? Onde moram, onde tem, por exemplo, aqui, tem a Polícia Ambiental, né? Que fica aqui, tem a sede deles. Tem algumas casas onde ficam os administradores do Parque Nacional do Iguaçu. Tem alguns funcionários do ISM Bio, que moram aqui dentro do Parque Nacional também, que fazem a preservação, tem todo o cuidado com as cataratas, né? E administram. Gente, e o Parque Nacional do Iguaçu é a maior floresta subtropical do mundo. Vocês têm ideia de o que a gente está falando? É mágico esse lugar, é encantador, é incrível. Se vocês tiverem oportunidade de vir para cá, venham, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, enquanto a gente vai curtindo esse passeio, eu vou ter que pedir desculpa para vocês, e eu vou ter que fazer em vários videozinhos, tá? Porque o meu celular não tem uma memória boa, então eu não consigo editar tudo num vídeo só. Então eu vou fazer parte 1, parte 2, parte 3, até a gente fazer todo o passeio. Mas é rapidinho, no total não deve dar uns 40, 50 minutos. Só que realmente eu vou ter que fazer por partes, tá? Peço desculpas desde já para vocês. Espero que vocês entendam e que vocês curtam o passeio, porque realmente é maravilhoso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, e aqui a gente está chegando no Macuco Safari. Quem compra o pacote, quem vai fazer o passeio de barco, que depois lá dentro das cataratas eu vou mostrar como que é, é simplesmente deslumbrante, já vai ficando por aqui, né? O ônibus dá uma paradinha e a pessoa já fica aqui. E depois ele segue o passeio, né? Para conhecer as trilhas lá onde a gente vai. Então aqui, as pessoas que vão fazer o passeio agora, né? Tem até um carro ecológico aqui também, um carro elétrico, se eu não me engano. É muito bacana, tem rafting aqui. Gente, a trilha é espetacular. E aqui é o mapinha, olha como é bonito. Então esse é o Macuco Safari, é o passeio, que também quando vocês vêm para Foz do Iguaçu, vocês podem comprar nas agências de turismo online, ou vocês podem deixar para comprar na entrada do Parque Nacional, tem as pessoas que estão vendendo. E aqui a gente está chegando no nosso destino, onde que a gente vai começar o passeio pelas cataratas do Iguaçu.